Faltando cerca de 72 horas para o Natal, a maior cidade do leste de Minas está em alerta por conta do nível do Rio Doce. O prefeito de Governador Valadares se reuniu com representantes de vários órgãos de segurança pública para discutir ações preventivas para o risco de uma enchente. Muitas pessoas se preocupam com a situação do Rio Doce em Governador Valadares. Alguns moradores vigiavam o córrego do Onça, um dos afluentes. Nível alto é sinônimo de precaução em caso de enchentes. O Eliseu é pescador, mas os barcos dele estão à disposição caso alguém precise. O barco já está ali esperando e vamos ver se o rio vai subir mais. E está ajudando as pessoas porque a enchente do passado estava aí para ajudar as pessoas. Esses vídeos enviados mostram o momento em que ajuda algumas pessoas. Por outro lado, o tempo fechado, as chuvas e a situação do rio também são motivos de preocupação para Paulo, que há quase 30 anos trabalha como balseiro. Esses 28 anos que eu estou aqui, a gente tem um limite para poder trabalhar. Quando a água sai na rua ali, a gente encerra o nosso trabalho. E eu calculo que mais ou menos 10 centímetros acima do que já está no momento. Não é mais possível atravessar, até mesmo porque a gente preza pela segurança dos passageiros, até mesmo a nossa. Em alguns imóveis ainda é possível ver marcas de enchentes que atingiram a cidade no início deste ano. A Cristiane é dona de um restaurante no bairro Jardim Alice. Ela mostra o nível em que a água chegou na última enchente. Segundo ela, para evitar danos maiores, precisou fazer uma adequação no estabelecimento. A gente está reformando, porque antes era um chapisco, agora a gente vai colocar cerâmica, porque toda vez que ela vem, ela acaba com tudo, ela passa arrasando tudo. Esse balcão mesmo, aqui tinha um balcão de gelados, refrigerante, cerveja, essas coisas. Tivemos que fazer de alvenaria, porque não tem como, tudo que põe aí acaba. A enchente leva tudo. Outra residência atingida foi a da dona Rita. Ainda há marcas de enchentes no imóvel, mas ela sempre está atenta e faz questão de ir à beira do rio para conferir o nível em que está. Ela já presenciou vários episódios de inundação. Natal, vai chegando no meio de dezembro, assim a gente já fica aflito, porque as casas da gente enchem tudo. Tem gente que não tem para onde ir. A minha irmã mesmo é mãe, é o que socorro ela, mas ela perde as coisas dela, como ela perdeu o guarda-roupa dela, da menina, a minha cunhada perdeu o guarda-roupa, a minha nora perdeu o sofá. Então, a gente fica numa situação sem saber o que fazer. A medição feita pela régua do SAAI, às 5 da tarde desta quinta-feira, apontou que o nível do Rio Doce era de 2,35 metros. Ainda nesta quinta-feira, o prefeito de governador Valadares André Merlo, sem partido, se reuniu com representantes de órgãos de segurança pública, vereadores e secretários municipais para discutir ações preventivas para o risco de transbordamento do Rio Doce. Foram definidos locais para possíveis alojamentos, transporte e assistência às famílias. Nós estamos com o Rio Doce, refletindo neste momento, as chuvas intensas ocorreram na cabeceira desde o início da semana, principalmente sobre a abacilha do Rio Santo Antônio. O sábio chegou ontem à noite em Valadares e está passando neste momento. Trabalhando com a hipótese de subir lentamente ainda, até 2,50 metros no início da noite. Estamos trabalhando com a hipótese também decidindo regularizar nessa medida, caso as chuvas da cabeceira continuem mais brandas.